De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, mora em um bairro planejado para você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Saúde, polícia, economia, política, educação. Prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Idosa cai no golpe do bilhete e perde 24 mil reais. Mato Grosso do Sul registra oito casos confirmados para varíola dos macacos. E Três Lagoas registra cinco casos suspeitos. Com 18 casos de leishmaniose, CCZ dará início ao encolheramento de cães. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas analisa 21 projetos de lei durante sessão. Urnas são seguras e confiáveis de chefe do cartório eleitoral. Três Lagoas registra picos de energia elétrica e estabelecimentos ficam sem energia. A carne bovina tem menor consumo em 26 anos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma operação que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas da Polícia Federal. Um homem foi preso acusado de cometer crime cibernético. Já, já todos os detalhes. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de ecoterapia que tem ajudado muito as crianças aqui em Três Lagoas. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Ontem nós falamos do início da campanha de vacinação contra fólio. Hoje nós vamos mostrar como é esse trabalho dentro do CI aqui em Três Lagoas. Tá aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. 6h35 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de chuva durante todo o dia e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 23 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Olha só, temperatura em 12 graus neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 94%. Temos aí imagens para você que nos acompanha pela TVC e as redes sociais do nosso tempo aqui em Três Lagoas. Um céu limpinho. Quando eu cheguei aqui, Ana, estava nublado, bastante nublado. Exatamente. E agora? Eu também, Antônio Luiz. Quando eu vim para o trabalho, 4h30, 5h da manhã, estava bem nublado mesmo. Eu falei, vai vir chuva, né? Exato. Não. E agora temos aí um céu de brigadeiro. Estava escuro, né, de madrugada, por volta das 5, 5h30. Pois é, e mudou o tempo agora. Olha, o sol já aparece aqui em Três Lagoas. A chuva deu uma trégua, gente, mas a previsão de frente fria, ela se confirmou e a madrugada foi a mais gelada em Mato Grosso do Sul. A menor temperatura registrada no estado nesta quarta-feira foi de 6 graus em Sidrolândia. Na capital, os termômetros chegaram a 7 graus. Aqui em Três Lagoas, os termômetros chegaram a 12 graus. O sol aparece, mas não será o suficiente para elevar a temperatura. A capital terá a máxima de 17 graus. Os termômetros não devem passar dos 14 em Ponta Porã e Dourados, devem ficar aí entre 17 graus. E aqui em Três Lagoas, gente, os termômetros devem ficar aí nos 19 graus. Não devem passar de 19 graus aqui em Três Lagoas nesta quarta-feira. Então, vai ser uma quarta-feira gelada, né, de friozinho. Agora está 12 graus, ao longo do dia vai chegar nos 19, mas 19 graus para a gente é friozinho, né? Bom, para pontuar o que estamos no inverno, né? É, não é de se estranhar, né? Porque a gente estava tão quente a semana passada, né? Não parecia que a gente estava nessa estação do ano aqui, mas agora está aí, né? Só para confirmar. Exatamente. Então, mínima de 12 e a máxima hoje de 19 graus. Gente, a quarta-feira será gelada, mas a chuva vai dar uma trégua. Já deu uma trégua em todo o Mato Grosso do Sul. Não tem previsão de chuva e segue, então, esse tempo, assim, mais fresquinho, esse friozinho. 6 e 39, 6 horas e 39 minutos. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega com informações para a gente ao vivo de uma operação que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, né? Aconteceu em outros estados, mas Três Lagoas também teve participação aí nesta operação. Rodrigo Lucas, do que se trata esta operação? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de quarta-feira, manhã fria de quarta-feira aqui em Três Lagoas. Pois é, ontem a Polícia Federal esteve visitando aqui a cidade de Três Lagoas e eu vou falar para você, viu, uma operação de suma importância para tirar indivíduos de circulação que estão praticando crimes cibernéticos. E não foi só em Três Lagoas, não, em vários outros estados aqui do nosso Brasil, viu? Inclusive no estado de São Paulo. Bom, a Operação Singular 2, né, que foi deflagrada nesta terça-feira, ela tinha o intuito, então, de tirar de circulação, como eu disse, esses indivíduos, essa organização criminosa que estava praticando esses crimes cibernéticos. Inclusive a gente trouxe muitas informações desses crimes que estavam acontecendo aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, por ser uma cidade fronteiriça, né, a Polícia Federal trabalha bastante para conter a criminalidade aqui na nossa região. Bom, a operação foi deflagrada no estado de São Paulo, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. Também aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, além do estado de São Paulo, como eu já disse, né. De acordo com a investigação, a organização criminosa, ela invadia e-commerces para furto de dados de cartões de crédito que eram armazenados nos bancos de dados. O que que acontece? Eles roubavam esses dados e, posteriormente, depois eles vendiam esses cartões aí, né, em bancos de dados pela internet. A polícia já estava investigando, chegou então aqui até Três Lagoas e conseguiu apreender uma pessoa por esses crimes. Na casa dela, a polícia apreendeu aí várias maquininhas de cartão de crédito que foram apreendidos aí, então. A primeira fase da investigação ocorreu lá no ano de 2019, onde a polícia identificou, então, os membros dessa organização criminosa, inclusive essa organização criminosa que é de abrangência nacional. Os valores obtidos com esse esquema criminoso variam e chegam até mais de 125 milhões de reais, né. Então, é uma organização criminosa que não agia só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ela agia no estado de São Paulo também e vários outros estados, o estado do Ceará, o estado de Minas Gerais. Essa organização, ela foi deflagrada de forma simultânea, ou seja, a polícia estava aqui em Três Lagoas e também estava no estado de São Paulo, do Ceará e também de Minas Gerais para tentar prender essa quadrilha, essa organização criminosa aí, né. Os valores obtidos com o esquema criminoso são movimentados principalmente pelas criptomoedas, que são aquelas moedas através da internet, que está bem alta agora, né, com a tecnologia. Os investigados, então, vão responder pelos crimes de organização criminosa, as penas variam de 3 a 8 anos de reclusão e bem como furto qualificado também com pena de 2 a 8 anos de reclusão, né. Então, está aí, a Polícia Federal vindo até Três Lagoas, realizando, então, essa operação, essa operação que foi a nível nacional em vários outros estados, né, prendendo, então, uma pessoa aqui em Três Lagoas por praticar, então, esses crimes cibernéticos. Como eu disse, essa operação, ela vai continuar porque a polícia está investigando e, com certeza, se trata de uma quadrilha, né, se trata aí de uma organização criminosa, então, possivelmente, possa ter mais pessoas envolvidas aqui em Três Lagoas, é o que a Polícia Federal acredita, por isso, as diligências, elas vão continuar e, logo, logo, a gente vai trazer mais novidades sobre essa operação que está acontecendo, que aconteceu e que está acontecendo em todo o Brasil. Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Lucas volta com mais informações do setor policial e, daqui a pouquinho, para não passar em branco, nós vamos falar de golpe, gente. Uma idosa perdeu R$ 24 mil. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Lucas vai dar detalhes desta ocorrência. Picos de energia, 6 horas e 43 minutos. Gente, picos de energia têm sido registrados aqui em Três Lagoas, viu? Anteontem, ontem, inclusive, na sessão da Câmara, dois picos de energia, a sessão acabou mais cedo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, mas não foi só no Legislativo que aconteceu esse problema, não. Em outros locais, no supermercado, no Parque das Mangueiras também, ontem foi registrado pico de energia na agência do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, gente, inclusive, ficou sem atendimento, anteontem, no final da tarde, ontem também a mesma coisa, os terminais eletrônicos ali sem funcionar devido a problemas aí de energia. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Electro. Em relação ao Banco do Brasil, gente, a Electro informou que a causa interna nas instalações do banco é o que está motivando ali os terminais não funcionarem, a ficar sem energia. Então, a Electro alega que é um problema do Banco do Brasil, que, inclusive, o Banco do Brasil já foi orientado para realizar os reparos ali na sua rede elétrica. Então, segundo a Electro, é um problema interno do Banco do Brasil, por isso que está ocorrendo pico de energia, a agência central do Banco do Brasil de Três Lagos está ficando sem energia. Dois dias já, em seguida, os terminais não funcionando por conta desse problema. Em relação a outros pontos da cidade, a Electro informou que foram provocados devido a reparos na rede, como, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Já no Parque das Mangueiras, segundo a Electro, ocorreu um pico para também reparo na rede. Então, esta é a informação da concessionária de energia elétrica para esses picos. Falta de energia elétrica em alguns pontos da cidade. Em relação à agência central do Banco do Brasil, a Electro alega que é a agência que precisa fazer o reparo lá para resolver esse problema, que a agência já foi orientada. Em relação aos demais locais, a concessionária diz que é devido a reparos que estão sendo feitos na rede de energia elétrica. 6h45, pois é, gente, a sessão da Câmara ontem foi registrada e foi realizada por meio de picos de energia elétrica. Ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e durante a sessão de ontem, 21 projetos de lei foram analisados. Além de projetos e indicações, a sessão desta terça-feira foi marcada também por picos de energia, o que acabou fazendo com que a sessão terminasse mais cedo. Hoje tivemos alguns problemas com os picos de energia aqui na nossa Câmara Municipal. A gente ainda não conseguiu entender se é da fornecedora ou se é nosso aqui. Vamos ter esse entendimento. Mas realmente tivemos que antecipar a finalização da nossa sessão. Mas conseguimos, graças a Deus, fazer a principal pauta do dia, que é a votação de todos os projetos de leis, com o objetivo realmente de estar colaborando e ajudando essa engrenagem do Executivo para que a gente não faça com que lentifique toda a tramitação para o Executivo. Na sessão de ontem, os vereadores analisaram 21 projetos de lei. Apenas um foi aprovado. A proposta de caráter autorizativo repassou mais de R$ 70 mil para a realização do motoshow. Além deste, os demais projetos foram encaminhados para as comissões permanentes da Câmara para a emissão de parecer. Dois deles preveem a doação diária para a instalação de indústrias no município. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, destaca que conceder incentivos para a instalação de empresas é importante. É muito importante a gente ter essa manutenção de chamamento de empresas para o nosso município, na busca de mais empregos. E isso a gente vem colaborando tanto com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente consiga realmente fomentar toda essa vinda de grandes empresas, para que a gente consiga aumentar o número de empregos para o município. Isso é importante, né? Faz tempo que Três Lagoas não recebem uma grande indústria, né? Está precisando aí realmente continuar com essa política de incentivo fiscal, de benefícios fiscais para atrair os grandes empreendimentos. Agora são 6h47min. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. E fique à vontade para participar, para comentar os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência do Vanderlei Rodrigues, né? Ele diz, olha, coitado dos repórteres e do cinegrafista, eles estão com frio aqui em frente à Polícia Civil. Ô, Vanderlei, está frio aí, o Rodrigues e o seu Ed estão sofrendo hoje, hein, esse ventinho. O Vanderlei trabalha bem ali em frente, né, o Vanderlei e a Polícia Civil no pátio do Detran. Obrigada pela audiência, querido. A Rose Moreira também na sintonia. A Maria Terezinha de Lima também, um abraço, querida. O Valdemir Fonseca na audiência. Edilson Borges, a Cris Oliveira Simões, ela diz, bom dia, Ana. Hoje amanheceu com aquele friozinho que faz tempo que não faz, né? Hoje sim amanheceu com cara de inverno. É verdade, né, Cris? Nós estamos aí no inverno, mas nos últimos dias estava com cara de verão. Hoje realmente está parecendo o inverno, né? O Mauro Divino também, a Sueli na audiência. O José André da Silva. O Roberto Oliveira, obrigada, Roberto, pela audiência. O Cidmar Gomes também na sintonia. A Lívia Caroline lá na Fazenda, né, Lívia? Obrigada pela audiência. Joselene Braga também, ela diz, bom dia, Ana, e aqui, porque Deus abençoe a todos nós. Amém. O Lindenberg Barbosa diz, bom dia a todos, especial a família e a equipe do RCN. Vocês são muito importantes para levar informações a todos, de Mato Grosso do Sul e para o mundo também. E claro, Três Lagos em evidência. Obrigada, querido, pela tua audiência. O Gilson Botaro também na sintonia. Quem mais mandou recadinho para a gente? A Marlene Shekhan também na sintonia. Floresvaldo Quirino, obrigada, querido. Dorcelina Rodrigues também, amém, Dorcelina, uma quarta-feira abençoada para todos nós. O Clóvis Ribeiro também na audiência, né, Clóvis? Ele desejando um bom dia, obrigada, que Deus nos abençoe. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona, obrigada pela companhia sempre. Leonora Marques também na sintonia, Rosilene José, a Lúcia Rosa, o Júlio César, a Regina Maria, o Ivanir de Lima também está aqui comigo, a Maria Cícera, a Miranda Júnior também na audiência, o Roberto Clemente, ele está em Bataguaçu. Olha que legal, um abraço, viu, Roberto, para todos aí em Bataguaçu, também na audiência do RCN Notícias. De onde vocês estiverem acompanhando, muito obrigada pela tua companhia nesta manhã de quarta-feira, manhã gelada hoje, né, amanheceu friozinho. Agora são 6h50, vamos de informação, gente, porque o consumo de carne bovina vem diminuindo nos últimos 26 anos no Brasil e os motivos estão ligados à inflação elevada devido ao custo elevado dos alimentos. O consumo de carne bovina é o menor dos últimos 26 anos. Uma pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento revela que cada brasileiro come, em média, quase 25 quilos todos os anos. Para se ter uma ideia, em 2006, o consumo anual por pessoa era de 42 quilos de carne bovina. O Adriano que o diga. As coisas estão meio caras, a carne está danada. E tem trocado a carne bovina por qual outro tipo de alimento? Ah, frango e as outras coisinhas do dia a dia mesmo. Ovo, carne suína. Carne suína, e aí vai. E muita criatividade na cozinha. Sim. Na sua casa, mais ou menos, quantas vezes por semana entra a carne bovina? Ah, duas vezes, uma, talvez nenhuma, e assim vai. Semana do pagamento, talvez. Talvez, aí vai para as contas e vamos ver. Na casa do Rodolfo, criatividade na cozinha e mais arroz para render a comida no prato. Tem carne bovina aí na sua sacola? Não, não tem carne bovina. Comprei frango e nugget, porque está mais em conta. A gente substituiu lá em casa. Não entra carne bovina? Não entra. A gente come uma vez na semana, mais ou menos, só que agora o frango é o rei do prato. De verdade. A gente substituiu, porque está muito caro. Compensa bem mais, o bolso não aguenta. E a carne a gente tirou do prato. A carne tirou do prato, entrou o frango, está tendo que ser mais criativo na cozinha. E comendo mais arroz para render mais a comida, porque aí a gente acaba engordando um pouquinho mais. Eu ganhei 10 quilos e tal, por causa do arroz ali, o prato, para substituir a... Como que fala? A carne é a proteína e tal, para comer mais, para não passar fome, porque está difícil. Segundo o IBGE, o preço do contrafilé já subiu 11% e a picanha aumentou 9%. Em compensação, a carne suína tem conquistado cada vez mais espaço na mesa. O quilo ficou 5% mais barato. E o brasileiro já come, em média, 18 quilos de carne suína por ano. A carne bovina desapareceu do prato da maioria dos brasileiros e não é de hoje. Essa pesquisa mostra a tendência do comportamento do consumidor nos últimos 26 anos. E um dos motivos, claro, está associado à economia. Segundo o economista Michel Constantino, o comportamento do consumidor está associado e explicado a dois efeitos. O da escassez e o efeito da substituição. O primeiro efeito vem da diminuição da produção. A oferta menor de um produto faz com que o preço desse produto aumente. Então, é o efeito escassez. É o que a gente está acompanhando aí, alguns produtos do agronegócio, que vêm faltando no mundo, principalmente pelas crises que estamos passando. Esse efeito faz com que os preços se elevem bastante, aumentem os custos de produção. Então, você tem um preço maior desses produtos. Por outro lado, a gente tem o efeito substituição. É o que as pessoas fazem no dia a dia. Vão ao supermercado e começam a substituir produtos que podem ser substituídos. Por exemplo, a questão da carne. A carne bovina pode ser substituída pelo ovo, pela carne suína, pelas aves. Então, esse efeito substituição vem também desse aumento de preço. Então, as pessoas escolhem os produtos com menor preço. E, é claro, na hora que o preço da carne bovina cai, a gente vai ter também esse efeito de substituição para outros produtos. Eu comeria mais carne suína. Como o preço da carne suína está mais caro e a bovina mais barata, a gente substitui pela carne bovina. Então, esse efeito é constante, ele não para. Na hora da substituição, o seu valdevino tem recorrido aos legumes. Está comendo menos carne? Ixi, menos. Aí vem no mercado, compra o que no lugar da carne? Mais legumes, essas coisas. E qual que é a outra proteína que vocês colocam? É ovo, frango? É ovo, também ovo, frango. É o que a gente está podendo fazer, né? Comprar. Mas nem o ovo está mais barato como antes? Não está. Está tudo caro. E aí, carne vermelha fica só para o fim de semana? Uma vez ou outra? Uma vez ou outra, é. Porque não tem como, né? Comer de jeito nenhum. Está fácil para ninguém, não, né, gente? Os alimentos continuam elevados, né? Infelizmente, precisa reduzir para que as famílias brasileiras consigam sobreviver, se alimentar dignamente. A gente vê que está cada dia mais complicado. As pessoas dão um jeito, um ou outro, finalzinho de semana, ainda vai lá, faz um churrasquinho. Mas durante a semana já reduziu muito, gente, o consumo de carne, não só de carne, outros alimentos também, né? Hoje está tudo muito caro, está tudo muito difícil, as pessoas estão sobrevivendo como pode, né? Agora são 6h55, 6h55 minutos, Antônio Luiz, lembrando, viu, que está no ar a promoção Piques Verde Amarelo e a promoção Agosto dos Pais. Domingo agora, Dia dos Pais, viu, Antônio Luiz? Então, tem muita gente que ainda não comprou o presente do pai, pode concorrer a prêmios participando aqui, né, da programação. Como faz, Antônio Luiz, para concorrer a 500 reais do Piques e esses prêmios da promoção Agosto dos Pais? Olha, é fácil, é muito fácil mesmo. A sua participação pelo 99840163 já vai receber já o seu link para participar do Piques Verde Amarelo. Junto vai também há o link para participar da promoção Agosto dos Pais. Já pensou, hã? Quem, então, para um final de semana ou ainda o presente para o pai garantido, isso é muito fácil. Então, é só participar pelo 999840163. Você manda um alô, manda um bom dia, a sua interação em relação às notícias que estão sendo exibidas aqui, uma foto, uma nota de áudio e vai receber um link para você preencher ali o cadastro e participar da promoção Piques Verde Amarelo. Lembrando que aqui nós temos uma senha, porque vai ser pedido uma senha aí quando você fizer esse cadastro. E a senha aqui, Ana? A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas, viu? Assim, Rio Piscinas, você preenche aí o formulário, o cadastro, coloca seu nome, a senha Rio Piscinas, já vai estar concorrendo a 500 reais e aos prêmios aí da promoção Agosto dos Pais, né? Ó, e legal que você pode participar do Piques Verde Amarelo também comprando nas empresas que são parceiras da promoção, tá? Essa concorre a 500 reais e o vendedor 200, isso mesmo. Ó, as empresas que estão participando é Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial e Elétrica 3. FATIP é uma promoção única no Grupo RCN, são 1.200 reais toda semana, tá? Não falha nenhuma sexta. Bora participar então, gente. Quem sabe você poderá faturar na próxima sexta-feira 500 reais. 999-840-163, 999-840-163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC pra você concorrer a prêmios, pra concorrer a 500 reais. E eu quero agradecer a audiência aqui também, agora em a pouco, nós estávamos falando do consumo de carne que caiu nos últimos 26 anos, aliás, tudo, né? Os alimentos estão mais caros, por conta disso as pessoas estão tendo que fazer malabarismo pra se alimentar. E a Cris Oliveira Simões, ela diz ainda que o preço do ovo está quase chegando o mesmo valor da carne bovina. É verdade, viu, Cris? Outro dia eu vim no supermercado aí, vai contar cartela de ovo, aquelas cartelas maiores? De 30 ovos? É. 18 reais, 18 e pouco, gente. Põe-se o tempo que era 10, hein? É. E você passava a Kombi falando, ó, 10 reais, 30 ovos. Gente, 18 reais, que que é isso, cara, hein, Cris? Fica difícil, né? Aí fica difícil. Como que substituir a carne por ovo, né, ovo? Eu vi uma notícia lá no Nordeste que estão, um artigo que era considerado de luxo, está sendo vendido pelo preço, né, que está esses outros insumos. Camarão, Ana Cristina. Olha só. Camarão entrou no cardápio aí como a mistura, porque a carne está cara, porque o frango está caro. Tudo está caro, daqui a pouco o camarão sobe também, né? Também, com certeza. Eita, gente, está difícil, viu? Não está fácil, não, né? É, eu quero agradecer também a audiência do Hélio Benítez. Bom dia, Hélio, obrigada pela audiência. A Francinete Lima está em Cianorte, no Paraná. Ela diz, olha, Ana, está muito frio, estou na cama ainda. Ô, gostoso, hein, Francinete? Queria eu estar deitadinha aí de boa. Hoje deu trabalho para levantar, hein? Estava frio de madrugada. O Diego também na sintonia. Diego, vou mandar o número para você, tá? É 999840163. Você vai mandar um oi, vai preencher o formulário, vai participar com a gente, tá bom? Pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também, esse número que eu falei, a gente está recebendo aqui vários recadinhos também. Eu quero agradecer aqui, deixa eu ver, calma devagar, vai chegando um monte de mensagem, eu não consigo ler todas. Vamos por parte aqui, deixa eu ver quem mandou recadinho. O Ricardo, lá do bairro Quinta da Lagoa, né? Ele diz, oi Ana, bom dia, bom dia, cultura. Realmente, o preço da carne está impossível de se comprar. E como sempre, o melhor do boi vai para exportação. Verdade, né, Ricardo? E ele diz ainda, olha, os picos frequentes de queda de energia, rotina, né? E a população nem fala, acaba acostumando. Mas quando chega o problema ao vivo nos setores públicos, aí sim, é de se resolver. Verdade, Ricardo. Infelizmente, a gente não sabe por que desses constantes picos de energia que a gente falou no início do jornal. A Electro alega aí que é para reparos nas redes, né? Enfim, mas aí o comerciante acaba ficando no prejuízo. A Univaldo também na audiência. A Lúcia Morales, né? Ela diz ainda, olha, bom dia, R$18 ainda está barato. Eu vi R$22 esta semana a cartela de ovo. Ô, Lúcia, obrigado. R$22, hein? Pelo amor de Deus. Antigamente, o quilo da carne era R$15, né? R$17, R$18. A carne aí de segunda hoje está fácil não, minha querida. A Fátima também na audiência, né, Fátima? Lá no Montanini. Daqui a pouquinho eu vou ouvir seu áudio, tá, Fátima? O áudio que você mandou aqui, daqui a pouquinho eu vou ouvir, tá bom, minha querida? A Margarete Lopes também na Vila Piloto, na Sintonia, mandou uma foto aqui para a gente. Ah, a gente vai mostrar daqui a pouquinho essa foto, tá, Margarete? Ela diz, olha, como que ficou limpinho depois de várias denúncias ali desse imóvel, desse terreno na Avenida Padre João Tômes com a Domingos Rímoli. Tiraram a sujeira, o lixo doméstico e as sujeiras dos gatos. A Margarete Lopes, diariamente, ela mandava para a gente fotos aqui reclamando de um terreno baldio. Não, na verdade, não é um terreno baldio, é tipo uma chacra que tem ali na região do bairro Vila Alegre, próximo à Faculdade Aemes, e a Margarete Lopes constantemente mandava para a gente imagens aí desse terreno, desse imóvel que fica na Avenida Padre João Tômes com a Domingos Rímoli, né? E constantemente ela mandava foto ali da sujeira, matagal, a gente inclusive ouviu moradores na época ali, e agora ela tá mandando foto dizendo que foi limpo ali no local, tiraram toda a sujeira, inclusive as sujeiras dos gatos, né? Tinha colocado ali aquelas casinhas para os gatos, cachorro ali, o pessoal foi lá e deu uma limpada lá no local. Que bom, né, Margarete? Que bom, é assim mesmo, tem que reclamar. Sempre falo que o cidadão, ele tem que reclamar, tem que cobrar seus direitos, e aí você está incomodando, reclama mesmo. Obrigada, viu, Margarete? Quero agradecer aqui a audiência também da Marta, né? Ela diz, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, uma abençoada quarta-feira para todos. Eu sou a Marta aqui do bairro Jardim das Violetas, né? Ô, Marta, para participar, você tem que preencher o formulário, tá? Coloca o teu nome, a senha aqui do RCN Notícias, que é Rio Piscina, e aí você vai estar concorrendo a R$ 500. A Lu também da Fazenda, a Cássia também na sintonia, né, Lu? Todos os dias ela manda recadinho na escuta do Melhor Jornal. Ô, Lu, obrigada pela audiência, pelo seu carinho, tá, minha querida? Daqui a pouquinho a gente continua interagindo mais, mandando mais recadinhos, e você fique à vontade, pode participar com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, ou do WhatsApp da Cultura e TVC, que é o 99984016374. Agora, daqui a pouquinho a gente volta para falar de golpe, gente, uma idosa que perdeu dinheiro, R$ 24 mil. Não, eu vou deixar para o Rodrigo Lucas contar essa história, como que ela perdeu R$ 24 mil. É daqui a pouquinho, lembrando que hoje a gente vai bater um papo ao vivo também, com o diretor do PROCON, nós vamos falar sobre combustível, viu, gente? Teve fiscalização aí nos postos, vamos saber se os postos de combustíveis da cidade estão cumprindo a nova lei, o novo decreto federal, é daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vem aí, quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. E fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br Barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com mais informações pra gente do setor policial. Rodrigo Lucas, vamos falar aí de mais esse estelionato. Uma idosa, Rodrigo Lucas, perdeu 24 mil reais. É isso, Rodrigo? Pois é, Ana, justamente, né? A gente fala sobre os golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, né? E voltou a acontecer o golpe do bilhete premiado. Infelizmente, ontem, uma idosa de 77 anos, ela foi vítima desse golpe. O que aconteceu? Ela estava estacionando o seu veículo ali na Antônio Trajano, próximo ali à igreja matriz aqui de Três Lagoas, quando um homem a abordou. Ele a abordou pedindo informação sobre um possível brechó que existiria ali. Olha, eu não sei onde é que fica esse brechó, você pode me ajudar e tal. Enquanto a mulher estava conversando com ele, um outro carro de um possível outro estelionatário estacionou ao lado, né? E aí eles começaram a conversar, e o homem que chegou e abordou ela disse que estava ali com o bilhete premiado e que ele ofereceria esse bilhete premiado a ela se ela fizesse uma certa quantia em dinheiro, um depósito a ele. Tudo bem, ele convidou ela para ir no carro dele até uma agência bancária aqui de Três Lagoas e já já eu explico por que ela foi no carro dele. Ao chegar ali na agência bancária, ele fez todo um trâmite lá, né? Fez um 7-1 nas orelhas da mulher, infelizmente, e conseguiu que ela depositasse aí mais de 24 mil reais. É, meu querido, complicada a situação, né? A mulher foi lá, depositou o dinheiro e ficou com o possível bilhete. Ó, deposita essa quantia aqui, você fica com o bilhete, e aí a gente combina aqui na frente do banco, logo mais, mais à tarde, e aí eu volto aqui, você me devolve o bilhete, eu te devolvo o dinheiro, pode ser? Beleza. A mulher, a idosa, com toda a sua ingenuidade, foi lá, fez o depósito para o homem quando ela notou que tinha caído em um golpe. Por quê? Seguinte, ela voltou no horário combinado, na parte da tarde, e aí esperou, 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 e esse homem não voltou. Aí ela notou que caiu em um golpe, né? O golpe do bilhete. Ana, você sabe por que ele convidou ela para ir no carro dele até a agência bancária? Você sabe por quê? É o seguinte, porque se ela fosse no carro dela, com certeza ela iria ligar para outra pessoa. Ela iria falar, olha, eu estou com o bilhete premiado aqui, estou indo na agência bancária agora, para ela não fazer isso, né? Não, vamos aqui no meu carro, que é mais fácil, né? Aí ele vai conversando com ela, vai passando aquele 171, e aí não corre o risco dela ligar para outra pessoa. Infelizmente, essa quantia alta, 24 mil reais, ela procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas e acabou registrando o boletim de ocorrência. A gente fala sempre, né? Não existe essa história de dinheiro fácil. As pessoas caem nessa história de que, ah, não, tem um dinheiro aqui para ser depositado e não sei o quê e tudo mais, e aí acabam levando prejuízo. Até agora, nós tínhamos falado de prejuízo chegando aí até a casa de 5, 7 mil reais. Agora, 24 mil reais, uma bolada aí, que essa senhora com certeza não vai ver nem o cheiro desse dinheiro mais. Complicada a situação, né? Então, tem que ficar ligado para você não ser a próxima vítima. E ainda, Ana, falando sobre o setor policial, a gente fala aqui sobre as ocorrências relacionadas à agressão à mulher. Ontem, nós tivemos uma ocorrência à agressão a homem. Foi ao contrário, né? Uma agressão a homem aqui em Três Lagoas. O marido veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrou um boletim de ocorrência contra a ex-esposa. O que aconteceu? Eles estavam casados aí há cerca de 27 anos, né? Estão separados há pouco mais de meses. E aí, ontem, a mulher foi até a casa dele e, com ciúmes, começou a agredir ele. Não, que não sei o quê. E a discussão toda lá. E aí, ontem foi pior porque os filhos visualizaram toda essa agressão. E aí, ele prontamente veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas. A DEPAC realizou o boletim de ocorrência contra a mulher, né? A gente fala sobre essas ocorrências que têm crescido de agressão contra a mulher. E agora, a gente também tem que falar dessas agressões que estão acontecendo contra os homens também, aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio. Infelizmente, o golpe tá aí. Volto com você ao estúdio. É quem quer, né, Rodrigo Lucas? Eita, meu Deus do céu. Coitada dessa idosa, né? Se tratando de idoso aí é mais difícil ainda. A gente pede, gente, pra que os idosos fiquem atentos. A gente fala diariamente aqui. Não acreditem nessas pessoas, não acreditem no que vocês veem nas redes sociais. Essa questão de dar dinheiro fácil. Alguém chegar te oferecendo isso, aquilo. Você tem que dar tanto pra receber tanto. Isso não existe, gente. Isso não existe. E os filhos precisam ficar atentos aí. Às pessoas mais idosas. Sempre orientar, conversar com os pais, com os avós, pra evitar esse prejuízo. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. E agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor do PROCON de Três Lagos, o Jurandir da Cunha Viana, o Nuna. Nós vamos bater um papo com o Nuna pra falar sobre a questão dos combustíveis, né? Você se recorda que o Nuna veio aqui no mês passado, quando iniciou aí esse novo decreto que estabeleceu redução na líquida do ICMS. Com isso, os combustíveis teriam que sofrer uma redução. Inicialmente, o PROCON começou com um trabalho de orientação, mas anteontem o PROCON realizou uma fiscalização nos postos de combustíveis aqui de Três Lagos e a gente vai saber do resultado desse levantamento, dessa fiscalização que foi feita. Nuna, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui com a RCN. É um prazer imenso estar de volta. Estamos aqui para atendê-los no que for preciso sobre o nosso PROCON. Nuna, como que foi esse trabalho, esse levantamento que vocês fizeram aí nos postos de combustíveis? Ana, teve um decreto em junho do Governo Federal e esse decreto obriga os postos a informar o preço da época de junho e o preço atual, com desconto do ICMS. Então, isso aí foi feito. Orientamos todos os donos de postos, visitamos um por um e informamos que eles têm que colocar essas placas. O pessoal tem que estar bem, tem que estar ciente que não são aquelas placonas enormes de preço. Basta ser um papel a dois, que a ANP orientou, num papel a dois é suficiente para a informação. Então, os postos hoje estão com essa informação. Se alguém passar num posto e não ver, pode fazer denúncia para o PROCON, porque agora vai ser multado daqui para frente. Bom, Nuna, então, só para as pessoas entenderem bem, é que antes desse decreto, antes de junho, o preço do combustível era 1 com esse decreto. O Governo Federal reduziu aí os impostos e os governos do Estado também, para que a população pagasse mais barato no combustível, com essa redução da líquida do ICMS. E aí o proprietário, então, ele tem que colocar nessa tabela, lá nesse papel, a informação do preço, que era antes desse decreto, e do preço atual. Assim, o consumidor vai saber se está, aquele estabelecimento está cumprindo ou não com o decreto. Sim, essa é a maneira da pessoa ver, o consumidor ver o quanto que baixou, se baixou, se não baixou, porque os preços abusivos, o PROCON tem que atuar. Então, isso aí tem que ficar bem ciente. Nós fizemos a verificação de preço, está dentro da margem de lucro, que eu sempre falo, não existe tabela para combustível, existe a margem de lucro limite, então eles estão tudo dentro do limite. E aqui não tem nenhum preço abusivo em Três Lagoas, os postos? Não, tem posto que está no limite máximo, mas não está abusivo. E o que que considera preço abusivo, a partir de quanto, Nuno? Um quinto do lucro, o 20%, vamos falar assim mais claro, né, do lucro do combustível. Aqui em Três Lagoas, porque já a Petrobras anunciou outras reduções, o próprio governo do Estado também reduziu a líquida do ICMS e da gasolina também, porque antes era só da gasolina, né? Agora do álcool, quer dizer, também, né? E agora também o governo federal anunciou recentemente redução do diesel, mas com relação à líquida mesmo, é para a gasolina e para o álcool. Qual que tem sido a média de preços aqui dos combustíveis em Três Lagoas, Nuno? É, quando iniciou, ficou na faixa de 5,48 e a gasolina, né? 5,50, eu calculei até uns 5,90, né? Mas tem posto que ainda trabalha com 6 ainda, alguns postos. Mas está estourando o limite, está no máximo, não pode passar disso. E o álcool, 4,50, 4,38, então está mais ou menos nessa faixa. O etanol no Estado de São Paulo é mais baixo que aqui, isso aí não tem como, porque lá é mais fácil, as usinas são perto e hoje é autorizado a comprar, né? O governo liberou a compra direto do etanol. Então fica mais fácil para quem está lá, para comprar. Então, por isso que o valor, muitas pessoas ainda continuam, né? É questionando por que que com essa redução agora o ICMS está praticamente o mesmo, a líquida do ICMS é a mesma do Estado de São Paulo. Por que que aqui ainda continua mais caro do que o Estado de São Paulo? Essa é a justificativa então, Nuno? É o transporte também, né? O transporte do combustível. Muitos têm que ir em campo grande e voltar para cá para distribuir. Então o transporte encarece mais. Uma margem pequena, mas encarece. E agora tem 20 centavos do diesel, que a partir dessa semana, já na venda direta, antes da distribuidora. Então deve ter um efeito para o consumidor logo, logo. E a questão da qualidade, conforme você já havia falado na outra entrevista, o PROCON não fiscaliza a qualidade do combustível. Não, nós aceitamos a denúncia, né? Recebemos a denúncia e passamos para a ANP. A ANP vai fazer a fiscalização. Já passamos esse dia de imposto já, reclamação de consumidores, já passamos para a ANP. Isso é importante, né? No PROCON está atento, né? A população saber também onde denunciar, quando é solicitar o PROCON, que o PROCON está aí. Se não compete o PROCON, o PROCON encaminha denúncia, orienta, né? É aquilo que eu sempre digo para o consumidor. Muitos vêm no PROCON achando que vai resolver. Mas tem muita coisa que vai para o judicial, vai para o fórum. Então não resolve no PROCON. Aí a pessoa fala, mas tem o PROCON, então tinha que resolver tudo. Tem que ter juiz, tem que ter promotor, tem que ser defensor público. Como é que o PROCON vai ter tudo isso aí para poder resolver tudo? Por isso que passa por fora. Alguns casos fazem orientação, vai lá no estabelecimento e resolve. 70% resolve. Resolve lá na conciliação, lá mesmo. Certo. Bom, Nuna, mas o PROCON a gente sabe que não fiscaliza só essa questão dos combustíveis. Outros estabelecimentos também. Vem aí o Dia dos Pais também, no próximo domingo. O PROCON, inclusive, já realizou um levantamento de preços. E a gente sempre fala, e é a orientação do PROCON para pesquisar antes de comprar, né? Sim, nós já fornecemos essa informação justamente para o consumidor ter um rumo, né? Para ter uma direção para onde ele vai procurar o mais barato. Inclusive, nunca tinha feito do PET ração. Fizemos também esse mês passado. Deu muita diferença, né, Nuna? Deu muita diferença. E a gente coloca as marcas iguais, porque tem que ter marca igual para você comparar o preço. Exatamente. Então, deu muita diferença. 300%, 200%. É por isso que tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. Ali, recomprar vários anos, mas tem que pesquisar. É importante. E aqui, os estabelecimentos estão cumprindo também, Nuna? Como que está a questão dos estabelecimentos comerciais de um modo geral em Três Lagoas? O nosso problema maior é data de validade, prazo de validade, né, do produto, né? Então, sempre nós estamos autuando justamente a validade. Por denúncia, né, a pessoa vai lá e liga. Semana foi de tintas. Cada supermercado tem bastante também data de validade. Então, o que trabalha mais no comércio é validade. E a questão do produto, se está vencido ali ou não, se está bem acondicionado, se está bom pra consumo, pra comer, como que está essa questão? A parte de frios também? Sim, nós temos uma rotina, né, de fiscalização, que sai uma ordem de serviço, que eu emite essa ordem de serviço pra fiscal, ela vai no local e tem as denúncias. Então, a gente trabalha em cima disso aí. Produtos de qualidade, se o produto está mal acondicionado, se o produto está vencido. Tem orientação também, se é uns poucos. Está lá faltando uma semana pra vencer o produto. Ela orienta a fazer uma banca, uma ilha, colocar a placa, ela vence daqui tantos dias. A pessoa tem que saber o que está comprando, né, Nuna? Saber o que está comprando, é. Porque, às vezes, está barata, a pessoa não olha a validade, compra bastante e, quando vai ver, perdeu. Já venceu, né? Foi o que aconteceu esse dia no supermercado. Estava anunciando lá, divulgando um produto, metade do preço, né? Aí eu falei, eu vou levar, né? Fui lá. Quando vence? Amanhã. E eu não estava anunciando. Falei, você tem que anunciar que vence amanhã. Você está vendo? É isso aí. Por isso que eu falo, o consumidor tem que ficar atento, né, Nuna? Tem que olhar a data de validade, verificar, porque depois fica no prejuízo, né? E os comerciantes também respeitaram o direito do consumidor, né? É o que eu acho interessante, Ana, É a ideia que nós estamos formando lá agora, o prefeito pediu, para trabalhar a educação às crianças, né? De 7 a 12 anos. Então, nós estamos montando um projeto, onde nós conseguimos a aquisição de uma van itinerante, o boneco nosso, o boneco do Procon, né? O Diguinho. O Diguinho. Porque se você vai numa escola com uma van, com um boneco, ou com um brinquedo para fazer doação, para fazer, sortear brinde, as crianças vão ter outra recepção. Ou você chega lá de cara limpa para falar, eles vão ficar conversando com o outro e nem saber. É verdade. Então, isso é interessante. Por quê? É trabalhar o futuro consumidor. Porque, como se diz, a ráfrica nasce pobre, nasce torto, mais torto. Então, trabalhar os pequenos, né? É verdade. Eu acho muito interessante isso. Importante. Bom, gente, e se você tem alguma denúncia, alguma sugestão, qual que é o telefone do Procon, o endereço para contato, Nuna? Ali é o Orestes, Prata, Tibete, ali no fundo da unidade 1 da Federal, ali na lateral, ali na Orestes. E o telefone pode ser 151 para denúncia, 3929-1820, que é o fixo lá. Mas 151 você fala, denuncia, faz o... E é de graça esse, é gratuito. É de graça. É mais fácil de lembrar também, né? Aham, 151, então. Tá certo, Nuna. Obrigada pela sua presença e bom trabalho para vocês do Procon, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tá aí, hoje a gente conversou ao vivo com o diretor do Procon, o Jurandir da Cunha Viana, o Nuna, né? Falando um pouquinho sobre esse trabalho do Procon, um trabalho importante, fiscalizar os postos de combustíveis, os estabelecimentos comerciais, de um modo geral. É importante que o comerciante obedeça, né? O direito do consumidor, tem lei para isso. E o consumidor também precisa reivindicar os seus direitos, viu, gente? O telefone do Procon para contato, para denúncia, 151. Ou você pode ligar também no 3929-1820. O Procon está na rua Orestes Prata de Beri, bem no fundo ali da faculdade, da Universidade 1, da UFMS, da Unidade 1, perto do quartel ali paralelo à Avenida Capitão Olinto Mancini, local de fácil acesso. 7h24 agora, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as urnas eletrônicas. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algaz, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Agora 7 horas e 27 minutos. Olha, um convite para esse final de semana. Eu tenho certeza que você vai aceitar. Porque vai acontecer a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. É um dia para reunir a família, para reunir os amigos e saborear uma deliciosa costela fogo de chão. E os acompanhamentos também. É agora, dia 14 de agosto, no domingo, no Arena Mix, a partir das 11 da manhã. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. Você consegue, ainda, o seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora. Essa festa que já virou tradição aqui em Três Lagos. Quer mais informações? É só você ligar para o 2105-3571. Não perca. Ana, é contigo. Agora são 7 horas e 28 minutos. 7 e 28. Eu quero agradecer também aqui a audiência do Toninho, né? O Toninho lá do Parque São Carlos. No início do jornal, nós falamos sobre a questão de picos de energia na cidade. O Toninho diz, olha, bom dia. Esses picos de energia aconteceram também na feira central. Se não já bastasse os picos normal no prédio da feira, né? Que constantemente, onde várias pessoas já perderam aparelhos, é que queimaram lá dentro. Agora tem esses picos ainda. Se reparar direito, tem lâmpadas queimadas no prédio. São várias. Obrigada, viu, Toninho? É importante que o presidente da associação dos feirantes verifique essa questão aí da feira, né? Prédio novo, enfim. Bom, deixa eu ver quem mais mandou recadinho. Deilton Alves também mandou recadinho para a gente. Daqui a pouquinho eu vou ouvir seu áudio, viu, Deilton? Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, participando com a gente. Fique à vontade. Lembrando que está valendo a promoção Piques Verde Amarelo. Manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura. 999840163. Coloque a senha Rio Piscinas. E você vai estar concorrendo a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Tem a promoção Agosto dos Pais também. Você também recebe um link, pode preencher. E você vai estar concorrendo a prêmios também nesse mês de agosto, que é o mês dos pais. 7h30 agora, a gente vai falando sobre política, viu, gente? Porque a candidata do MDB, a presidência da República, a Simone Tebbit, ela visita hoje Três Lagoas. A candidata, ela participa de agendas primeiro na capital e depois aqui na sua terra natal, Três Lagoas. Segundo a assessoria da Simone Tebbit, a primeira parada será na rede imaculada de comunicação na capital. Às 10h, ela concede entrevista e depois ela segue aqui para Três Lagoas para participar de gravações da propaganda eleitoral. A Simone, que já foi prefeita aqui de Três Lagoas, claro, vai visitar aqui a cidade, gravar em alguns pontos, em algumas obras que foram construídas em sua gestão. A Simone registrou a sua candidatura à presidência da República no TSE e agora, como candidata, espera o julgamento por parte da Justiça Eleitoral, assim como os outros candidatos também que vão disputar a presidência da República. Conforme o calendário eleitoral, os candidatos possuem até o dia 15 de agosto para registrar as chapas. A partir do dia 16 de agosto, é permitida a campanha eleitoral, quando podem ser divulgados números de urna e fazer pedidos de voto. 7h31 agora. E por falar em urna eletrônica, gente, em todos os anos de eleição aqui no Brasil, além dos acalorados debates entre os candidatos e as propostas, sempre surge a pergunta, e a urna eletrônica é realmente segura? Especialistas garantem que sim, viu gente, que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis, e que não há motivos para que a população duvide delas. Seu Pedro Vital confia na urna e faz questão de votar. Confio plenamente. Vai fazer questão de votar esse ano? Faço questão. Todo ano? Todo ano. Nunca perdi uma. O senhor já definiu seus candidatos? Já defini. Quanto para governo, quanto para presidente? Quanto para governo, quanto para presidente. Amíria Pereira, que mora no bairro Novo Oeste, também confia no voto eletrônico. Confie, porque a gente está no momento digital, que a gente fala, no mundo digital, para melhoria, confio, sim. E vai votar esse ano? Sim, todas as vezes, né? Já definiu seus candidatos? Sabe quem são? Já tem, já, sim, com certeza. Igualmente, a Edneia Aparecida também confia nas urnas e vai fazer questão de votar nas eleições deste ano. Confio, sim. Vou votar, eu voto todas as vezes que tem eleição. E você já definiu seus candidatos? Conhece os candidatos ou não? Ainda não. Não conheço ainda, não. Mas vai procurar conhecer? Vou procurar conhecer, sim. Mas é questão de votar, então? Sim, com certeza. Para os especialistas, notícias falsas que colocam em dúvida o sistema eleitoral, enfraquecem a democracia. A chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, afirma que a urna eletrônica é totalmente segura. A urna é submetida a vários testes, tanto testes oficiais do TSE, como durante o próprio dia da eleição. As urnas, houve até um aumento em relação ao número de urnas que farão parte da votação paralela. Então, é um processo seguro, sim. Os eleitores, eles podem, eles devem confiar na urna eletrônica, evitar divulgação, propagação de fake news, em relação ao dia da eleição, principalmente. Logo no início da manhã, já começa a bombardear WhatsApp, redes sociais, de uma forma geral, em relação a essas notícias que envolvem a urna eletrônica. Mas, enfim, a inseminação das urnas, ela é feita numa data específica. A inseminação das urnas é o quê? A inserção dos dados dos eleitores e dos candidatos na urna eletrônica. Ela é feita, é uma audiência, é um evento que é público, ali acontece no cartório eleitoral, é feita divulgação por meio de edital. Os eleitores, os partidos políticos, as coligações, os candidatos, o Ministério Público, o juiz eleitoral, eles poderiam participar desse ato em si, que é chamado inseminação das urnas. Poucos comparecem para fiscalizar esse trabalho. É um trabalho que dura o dia todo. No dia da eleição também, a transmissão dos resultados é feita aqui, da sede do cartório eleitoral, com toda a transparência possível. E no dia da eleição mesmo, várias urnas do Brasil todo, elas são submetidas a testes em tempo real. Enquanto existe o processo de votação, os eleitores estão votando nas urnas, nas suas sessões eleitorais, é feita a votação paralela, é um processo que acontece em todos os tribunais regionais eleitorais, de todos os estados. É um evento também que é registrado pela imprensa, ele é divulgado de uma forma transparente. Então, os eleitores, eles podem sim confiar na Unir Neutrônica. Em todo o Mato Grosso do Sul, são mais de 1 milhão e 900 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. E em Três Lagoas, são mais de 88 mil eleitores que podem votar. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 27 mil mesários vão trabalhar nas mais de 6 mil e 800 sessões eleitorais do Estado. Em Três Lagoas, serão necessários 1.260 mesários, que vão atuar nas 141 sessões da cidade e nas 22 sessões de Selvíria. O cartório eleitoral, no entanto, recebeu 193 urnas. Os equipamentos a mais recebidos são preparados para eventuais contingências. É, gente, tá aí, então. Urnas eletrônicas seguras podem e vocês devem comparecer para votar. Gente, é importante escolher aquele candidato que você acredita que vai te representar melhor. Analise o histórico dele, as propostas de campanha. Ajude a escolher um ou outro vai ser eleito. Então, você tem que ajudar a escolher aquele que você entende que é o melhor para governar nosso Estado, para governar o nosso país, para nos representar bem na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado também. 7h37 agora, a gente fala sobre saúde, gente. Ontem nós falamos bastante aqui a respeito de vacinação e, infelizmente, muito baixa cobertura vacinal para todas as vacinas, gente. Atenção, pais. Você que tem filho de 1 a 4 anos e que está matriculado em algum CI, em algum centro de educação infantil aqui de Três Lagoas, fique atento porque as crianças serão vacinadas contra a polio dentro das unidades de educação. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite já começou. E neste ano, o município de Três Lagoas não vai esperar que os papais e mamães levem os seus filhos às unidades de saúde. É a vacina que está indo até essa criançada. Como explica a Raquel de Albuquerque, coordenadora do CI, Lilian Márcia Dias, a primeira creche a receber as equipes de vacinação. Extremamente importante, até mesmo porque a gente se trata de CI integral. As crianças ficam aqui o dia todo. Então, isso é uma facilidade, eu acredito que para as famílias. E quando a gente faz esse tipo de comunicação, a gente facilita essa divulgação e de falar que realmente é importante. Então, elas mandaram carteirinha, tiveram que estar mandando autorização. Inclusive, até ainda agora a gente estava recebendo famílias para estar trazendo essa carteirinha e essa autorização assinada. O CI Lilian Márcia Dias, no bairro Santa Rita, tem 189 crianças de 0 a 3 anos de idade matriculadas. Justamente por conta da faixa etária, é que nem todas receberam a gotinha da polio. A vacina da campanha é para quem tem entre 1 e 4 anos de idade. Quem tem menos de 1 ano não foi vacinado, mas teve a carteirinha revisada. Conforme explica a coordenadora da unidade de saúde, Rana Kellen Mendes. Mesmo se trouxerem a carteirinha de vacina, essa criança não tiver na faixa para poder tomar as gotinhas, que é a vacina VOP, nós vamos observar, avaliar se tem atraso, mandar o bilhete para os pais para comparecer o quanto antes na unidade de saúde para atualizar. Sim, nós temos assim um déficit, esse atraso nós precisamos corrigir o quanto antes. É importantíssimo atualizar a carteirinha de vacina das crianças. Além de campanhas, nós estamos observando que não há o comparecimento para a vacinação de rotina. Então a gente observa realmente atraso dessas vacinas. A campanha iniciou nesta terça-feira e o dia D será em 20 de agosto. Mas até lá, outros CIs como este aqui vão receber as equipes de vacinação num trabalho de busca ativa. Então o pai vai receber um bilhete, o responsável pela criança vai receber um bilhete para que ele envie a caderneta da criança para a gente estar indo fazer a polioral, somente a gotinha. Caso essa criança esteja em atraso com as demais vacinas, nós estaremos colocando, anexando na carteirinha um bilhete para que ele procure a unidade de saúde para atualizar. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 95% deste público infantil. Entre as lagoas, são esperadas quase 7.500 crianças. Gente, tá aí, né? Importante, então, essa campanha de vacinação, né? Olha, o pessoal tá fazendo de tudo para atingir a meta de vacinação, indo aos centros de educação infantil. Lembrando, gente, que os postos de saúde estão ficando abertos até mais tarde, até às 19 horas, até às 7 horas da noite. Os postos de saúde estão funcionando. A equipe de vacinação está lá, aguardando você para vacinar. Então, leva os seus filhos, você mesmo que não tomou a vacina da Covid ou outras vacinas. Vai lá, gente, procure as unidades de saúde. 7 horas e 41 minutos. Falando em saúde ainda, gente, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o coordenador de endemias aqui do município, o Alcides Ferreira, ele usou a tribuna do Legislativo para falar sobre um projeto de encolheramento dos cães aqui de Três Lagoas. Esse é um projeto que será executado em parceria com o Ministério da Saúde, diante da quantidade de casos de leishmaniose. O coordenador de endemias apresentou dados sobre o projeto que prevê a colocação de coleiras em cães. Apresentaram o projeto de leishmaniose, o de encolheramento, que vai ser implantado a parte efetiva, que é a colocação das coleiras a partir do dia 15, agora nas três áreas pré-definidas, que é o Santa Júlia, uma parte do Vila Alegre e Santa Rita, mostrando para os vereadores como vai ser feito o projeto, como que ele foi delineado e qual que era a finalidade. Além de Três Lagoas, outros municípios do estado serão contemplados com esse projeto, que será custeado pelo Ministério da Saúde. A parte das coleiras, sim. O Ministério da Saúde tem feito esse projeto já em 132 municípios, e no estrado de Mato Grosso do Três Lagoas, Corumbá e Campo Grande, se inscreveram para o projeto, e estão recebendo a coleira. A coleira é doada pelo Ministério da Saúde, a parte do município é a questão da operacionalização. Durante a sessão desta terça-feira, o coordenador de endemias explicou aos vereadores de Três Lagoas como vai funcionar o processo de encolheramento dos animais. Inicialmente, de acordo com o coordenador de endemias, terá início nos bairros com maior incidência, com maior número de animais, com a lei estimaniose. Usamos os critérios dos casos humanos dos últimos cinco anos, os casos caninos e a questão econômica, esses critérios, e delineamos três áreas, a região do Santa Júlia, uma parte da Vila Alegre e o bairro Santa Rita, serão as três áreas que vão receber as coleiras. Esse projeto é um projeto de quatro anos, com trocas a cada seis meses. Do início do ano até agora, de acordo com o coordenador de endemias, Três Lagoas registrou 11 casos confirmados de leite maniose em humano. Três casos também estão em investigação e nenhum óbito foi registrado. Em animais, segundo o coordenador, existem casos em praticamente toda a cidade. Nós temos um grande número de animais em quase toda a cidade positivo para leite maniose. São os casos que passam pelo CCZ ou que recebem a solicitação e o CCZ vai até o local e faz a coleta. Então nós temos bastantes animais com leite maniose nessas áreas principalmente. Alcides destaca a importância de se combater a doença em cães. Essa doença não passa do cão para outro cão, não passa do cão para o ser humano, precisa da picada do vetor, do flebotomínio. Então por isso que a gente vai fazer a proteção do animal. Essa coleira é impregnada com a deltametrina 4%, ela repele que o inseto se infecte no cão. E aí mesmo que ele picar o ser humano, ele não vai estar infectado e não vai transmitir a doença. Essa é a intenção da utilização dessa ferramenta. Qual que é o valor de cada coleira? Para a gente, ela chega como doação, nós não temos um valor. No comércio ela é um pouco mais cara, como estamos recebendo ela gratuita. A população não vai ter custo nenhum, não vai ter nenhum custo durante esse projeto. Protege? Protege realmente. A partir de 15 a 20 dias após a utilização da coleira no animal, se você não fizer a retirada dele, ele começa a cobrir toda a área do animal e aí ele repele o mosquito não tendo mais o contato e aí o mosquito não se infecta mais. Na verdade, gente, Três Lagos já contabiliza 18 casos confirmados de leishmaniose. E é, ontem a prefeitura divulgou o novo boletim epidemiológico atualizando os dados, né? E é por isso então que vai ter início esse projeto de encolheramento dos animais. Inicialmente serão em três bairros da cidade, por enquanto não será feito em toda a cidade, tá? É um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, além de Três Lagos, Campo Grande, outras cidades também foram contempladas. Quem sabe, né? Futuramente, toda cidade poderá ser beneficiada com esse projeto, que é importante porque, infelizmente, são muitos casos de leishmaniose. 7h45 agora, 7h45min, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarela, o canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas. Rio Piscinas. Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. De dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras Iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. E fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete e cinquenta agora, sete horas e cinquenta minutos. Muito obrigada à audiência do Rogério Panda, né? O Rogério mandou, inclusive, uma foto pra gente aí, curtindo o RCN Notícias pela TVC, né, Rogério? Olha só, ele mandou uma foto do Acaneca. Eu curto muito isso. Está comendo salgado logo cedo, hein, Rogério? É, comendo salgado. E aí, a TV ligada lá, olha só, estava até, inclusive, passando a Simone lá, a hora que a gente estava falando da agenda dela hoje aqui em Três Lagos. Rogério, obrigada pela audiência, viu, meu querido? A você é toda família, tá bom? Muito obrigada pela sintonia. Sete e cinquenta e um. Gente, hoje nós vamos conhecer a ecoterapia. Uma terapia com cavalos, viu? Essa é uma terapia que tem ajudado muito no bem-estar e saúde das crianças. A reportagem é do Israel Espíndola. Este é o Samuel, de sete anos. Ele está na sua segunda sessão de ecoterapia. Uma terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo de crianças com deficiência ou necessidades especiais. Como no caso do Samuel, que teve uma infecção cerebral quando tinha um ano e sete meses. E deixou várias sequelas, como explica Camila Cavalli, a mãe de Samuel. Ele perdeu os movimentos de sentar, falar, toda a coordenação motora. E agora ele está, assim, com a terapia, está melhorando. Mas ainda tem o lado esquerdo dele, que não tem o movimento, pode ser reparado. A fala, ele está começando novamente. Algumas coisas ele consegue falar, outras não. A ecoterapia ou hipoterapia é indicado para vários tratamentos, como portadores de síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, transtorno de déficit de atenção. Em Três Lagoas, uma parceria com a Prefeitura tem proporcionado sessões para as crianças atendidas pelo SUS. Como explica a coordenadora da Clínica da Criança, Sônia Satico Morita. São crianças que estão vindo pelo SUS, né? Crianças têm que estar com o pedido do neurologista ou do psiquiatra. Tem que estar com o CID correto, G35, F84, ou ter algumas doenças desmiolizantes que a gente fala, que são todos do sistema nervoso central. As crianças têm que estar com esses pedidos, têm que colocar também os documentos necessários, encaminhar para nós. A gente vai fazer essa pequena seleção. Se ele estiver apto, nós vamos encaminhar a lista ou para a Secretaria, ou que vai enviar para o Eduardo, que é aqui quem faz as ecoterapias. E ele vai estar aqui fazendo a primeira seleção, porque algumas crianças também não conseguem ser inseridas no projeto. As sessões de ecoterapia podem ser realizadas em grupo. No entanto, é preciso acompanhamento de um profissional. Nesta parceria com a Prefeitura, atende crianças de um ano e meio até 18 anos, todas elas pelo SUS. Na verdade, esse projeto que nós fechamos agora com a Prefeitura, são para crianças que já têm atendimento do SUS, realizados lá pela Clínica da Criança, e crianças de baixa renda. Então, essa avaliação inicial é feita lá na Clínica da Criança, e aí é repassado só o nome da criança para nós, com contato, telefônico, tudo. E aí a gente organiza a avaliação nossa aqui com a nossa equipe. Hoje é composta, eu sou fisioterapeuta, tenho mais uma fisioterapeuta e um psicólogo. E aí a gente faz essa avaliação junto da criança para ver as dificuldades que ele tem, tanto parte motora quanto cognitivo, para aí sim a gente trabalhar, fechar um tratamento para ela dentro da ecoterapia. Ainda de acordo com o fisioterapeuta, existem algumas restrições da ecoterapia. Eu falo assim, a ecoterapia abrange todos os diagnósticos. Dentro de alguns diagnósticos tem as contraindicações. No caso, uma paralisia cerebral, se tiver uma luxação, uma subluxação de quadril, é contraindicado. Contraindicado também alergia à poeira, pelo contato nosso aqui muito com o animal e a poeira, obesidade, pela conta da sobrecarga com o peso em cima do animal, a gente não coloca. Hidrocefalia, se tiver sem uso da válvula, também é contraindicado. A ecoterapia vem para complementar o tratamento convencional dessas crianças, pois o animal é capaz de passar até 180 estímulos e os resultados são mais que positivos. Aí dentro dos benefícios, o cavalo trabalha no movimento tridimensional. O que é esse movimento? Ele desloca esquerda, direita, para frente, para trás e para cima e para baixo. Então, toda vez que o corpo é deslocado, vai um estímulo para o cérebro para retificar o corpo. Quando você retifica o cavalo, já está deslocando novamente, dá de 120 a 180 estímulos por minuto. Então, dentro das terapias, é a que mais estimula, é a ecoterapia. A Camila, mãe do Samuel, já notou os benefícios da terapia com os cavalos. O garoto está mais comunicativo e sorridente. Ele ficou muito animado, né? Ele gosta bastante de animais, ele está gostando de vir aqui fazer a terapia. Graças a Deus, está melhorando. Os benefícios não é apenas a mãe do Samuel que tem notado. As crianças que estão realizando as sessões têm obtido resultados positivos. Somente notícias positivas, elas mandam foto. Hoje mesmo eu já presenciei, a criança já abraça, beija, sorri mais. E elas também conseguem ter uma postura melhor. Então, muitas coisas melhoram. As mães estão muito contentes com isso. Muito bom, né, gente? É um projeto fantástico e precisa ter continuidade. Inclusive, precisa ser ampliado, se possível. Quantas crianças com problemas precisando desse tipo de tratamento que ajuda muito. 7h56, 7h56min. Vamos agora com a Dani Wester, gente. A Dani chega agora com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho pela TVC, logo depois do RCN Notícias. Dani, quais são os destaques do programa de hoje? Bom dia. Olá, bom dia. Destaques do jornal CBN Campo Grande de hoje. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira a Operação Anjos da Guarda com o objetivo de desmantelar o plano de resgate de líderes de uma organização criminosa que estão presos nas penitenciárias federais de Brasília e de Porto Velho. O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que extrapolavam as suas atividades legais ao transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate. Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em três estados. Distrito Federal em Brasília, Mato Grosso do Sul em Campo Grande e Três Lagoas e São Paulo, que inclui aí São Paulo, Santos e Presidente Prudente. Além do provável resgate dos presos, a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos, dentre outras ações. Para organizar as atividades ilícitas, os investigados se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como códigos para comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam de fato. A operação foi batizada de Anjos da Guarda em referência aos servidores da segurança pública que se esforçam e se arriscam dia e noite para proteger a sociedade de criminosos. Então, essa é a nota divulgada pela Polícia Federal em relação a essa operação que está sendo realizada aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda hoje... Está aí, gente. Hoje, daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, CBN Campo Grande com a Dani Wescher, toda a equipe direto da capital, trazendo informações de todo o Estado. Isso para quem fica pela TVC, quem fica pelo rádio, pela Rádio Cultura, vai ficar na companhia do Antônio Luiz, logo depois do RCN Notícias. 7h59, eu quero agradecer aqui a audiência da Maria Leite Peixoto. Ela diz, Oi, Ana, bom dia. Gostaria que nos ajudasse a encontrar uma mãe. O filho chama Luiz Carlos Albino Silva. Ele sonha em encontrar a mãe. Ele está em recuperação junto de nós, na Peniel. E pediu para mim estar em busca da mãe dele, né? É que ele não conhece desde que nasceu. Ela se chama Maria Aparecida Albino. Gente, se alguém conhece a Maria Aparecida Albino, entre em contato com o pessoal da Igreja Peniel, do Desafio Jovem Peniel, tem uma pessoa que está em recuperação lá nesse projeto, e ele sonha em conhecer a mãe, a Maria Aparecida Albino. Se alguém conhece, entre em contato com o pessoal lá do projeto Desafio Jovem Peniel. Marilza, obrigada, viu, pela audiência. Mantenha a gente sempre informado, viu, se a mãe aparecer. Entre em contato aqui com a gente, tá bom? Se alguém conhece a Maria Aparecida Albino, entre em contato lá com o pessoal do Desafio da Igreja Peniel, que é o mais fácil aqui no centro da cidade, para ter um jovem que está lá se recuperando e ele sonha em conhecer a mãe. Oi, tem pontos, gente? Para a gente encerrar, olha só. Vamos falando agora sobre os casos de varíola de macaco aqui em Mato Grosso do Sul. Porque um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde indica que 100% dos casos confirmados aí da varíola dos macacos aqui no Estado são de pacientes do sexo masculino, são homens, viu, gente? A maioria com idade entre 20 e 39 anos. Até agora, Mato Grosso do Sul tem oito casos confirmados da doença, sendo sete casos em Campo Grande e um em Itaquiraí. No boletim divulgado ontem, consta que 75% dos casos confirmados relataram terem tido contato íntimo com parceiro sexual ou desconhecido, sendo a possibilidade de infecção de 25% dos pacientes. Conforme os dados, a contaminação atingiu a faixa etária de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos. Os 25% são de pessoas com idade de 40 a 49 anos. Mato Grosso do Sul já teve 18 casos suspeitos e destes, sete foram descartados. Os outros três ainda estão sob investigação. Lembrando que aqui em Três Lagoas são cinco casos notificados de varíola do macaco. Ainda desses casos, a gente não tem os resultados. Se são positivos ou se deram negativos, os resultados devem sair nos próximos dias. Mas é importante as pessoas ficarem atentas. Ontem, nós conversamos aqui com a Secretária de Saúde, Elaine Fúrio, e também com o médico, o doutor Vinícius Neves, falando sobre esses casos e da preocupação. Porque todos os casos, os quatro casos confirmados aqui em Três Lagoas, são de jovens e que participaram aí de uma festa que teve neste final, no último final de semana aqui em Três Lagoas. Então, gente, todo cuidado é pouco. Vamos se cuidar, meninada. 8h02, já estamos chegando ao final do RCN. RCN Notícias desta quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora. A gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo para você uma excelente quarta-feira. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, do atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas. Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Construtora Saraiva de Resende. Conheça o Edifício Gibran, o empreendimento mais que completo. E açaí atacadista. No atacado e no varejo. Aqui, economizar. Faz bem. Apresentação, Daniele Escher.